Eu quero contar para você como foi a primeira viagem missionária de Paulo. Essa viagem mudou o mundo para sempre. Paulo é um dos grandes missionários de todos os tempos, podemos dizer um dos fundadores do cristianismo. Alguns dizem que até existe o cristianismo de Paulo e o cristianismo dos demais apóstolos. Mas seja como for, esse fato descrito no livro de Atos dos Apóstolos mudou o mundo para sempre. Para você que é cristão isso tem uma importância incalculável e se você não é, isso tem uma importância histórica incontestável. Antes de seguir aqui, eu peguei a maioria das informações aqui da Bíblia de Jerusalém, os comentários, o mapa, desta obra aqui, deste teólogo italiano chamado Rinaldo Fabris, Paulo, o apóstolo dos gentios, e do volume 3 do livro de Atos dos Apóstolos, do Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, de Rússianor Marchandre. Então vamos lá. A primeira viagem missionária começa aqui, está vendo? Aqui é Antioquia da Síria. Só para você ter uma referência, aqui embaixo nós temos Jerusalém, Jerusalém, tá bom? Aqui Israel, Galiléia, tá bom? Você vê aqui que essa primeira viagem missionária, ela acontece aqui, ela se inicia entre 45 e 47 d.C. Mas onde fica Antioquia da Síria? Antioquia da Síria corresponde hoje à Turquia, ao sul da Turquia. Ela era uma cidade que tinha ali aproximadamente 500 mil habitantes no tempo de Paulo. Era a terceira cidade mais, a terceira maior cidade do Império Romano, perdendo ali apenas para Roma e para Alexandria. Mas vamos lá. Olha que coisa extraordinária isso que eu vou mostrar para você. Como surgiu a igreja de Antioquia? Olha o que diz aqui, que coisa impressionante. Talvez isso seja um pouco da ironia da história, uma daquelas ironias da história, e talvez um pouco do humor divino, do humor de Deus. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Saulo de Tarso foi um dos responsáveis por essa perseguição movida contra Estevão. Você pode ler lá Atos, capítulo 7, Atos, capítulo 8. Inclusive, Saulo foi um dos responsáveis pela morte de Estevão. Então, essa perseguição fez muitos cristãos irem para alguns lugares, entre eles, Antioquia. Essa Antioquia aqui é a Antioquia da Síria, que é diferente da Antioquia da Psíria, a gente vai falar dela. E olha o que aconteceu. Esses homens, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Se você ler o comecinho do livro de Atos, os apóstolos aparentemente tinham uma visão de que a mensagem cristã ficaria em Jerusalém, em Israel, apesar da ordem de Jesus, de pregar em todo o mundo. E olha o que acontece. Eles anunciaram aos gregos, anunciaram ao Senhor Jesus, grande número, creio, e se converteu ao Senhor. Eu suprimi aqui um pouco o texto, mas se você lê-lo inteiro aqui, Atos 11, 19 a 25, você vai ver que essa notícia chegou a Jerusalém, a igreja mãe. Eles mandaram Barnabé até a Antioquia da Síria. Barnabé os confirmou na fé. E aqui no finalzinho dessa passagem diz que partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. E achando, o conduziu à Antioquia. Olha que interessante. A perseguição movida contra a igreja, tendo Saulo como um dos protagonistas, fez com que esses cristãos se dispersassem para vários lugares, incluindo a Antioquia. Nesse meio tempo aqui, lá em Atos capítulo 9, Jesus encontra Saulo, o faz dele um cristão, um discípulo. E Saulo vai parar lá em Antioquia, que foi a cidade onde os cristãos foram, uma das cidades para onde os cristãos foram, por causa da perseguição movida por ele e Saulo, antes de se encontrar, antes de conhecer a Jesus. Olha que coisa fantástica e extraordinária. Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui o trajeto que Paulo, Barnabé e João Marcos seguiram. Lembrando que lá em Atos capítulo 13, está escrito que os discípulos, mediante oração e jejum, foram guiados pelo Espírito Santo, alguns profetas e mestres, a separarem Barnabé e Saulo. Mas olha só. Dá uma olhadinha aqui no trajeto. Está vendo? Eles vão de Antioquia para Seleucia. Aqui está Antioquia. Está vendo? Está vendo essa setinha curva vermelha aqui? Eles vão de Antioquia para Seleucia. Seleucia era um porto de Antioquia. Ele estava ali cerca de 26 quilômetros de Antioquia. Está bom? E o que eles fazem? Aqui de Seleucia, que era o porto, eles vão para Chipre. Está vendo aqui Chipre? Se você observar bem, Chipre é uma ilha. E eles vão aqui para duas cidades, que são Salamina e Pafos. Mas vamos ver aqui o que vai acontecer. Eles chegam a Salamina, eles pregam em sinagogas, eles atravessam toda a ilha e eles vão até Pafos, onde encontram o Bar Jesus. De Salamina, onde, de Seleucia, onde eles saíram até Salamina, nós temos aí cerca de 200 quilômetros. Gente, 200 quilômetros nos tempos apostólicos não era uma viagem fácil, era uma distância muito longa. Para nós hoje, 200 quilômetros não é nada. De carro, de avião menos ainda. Seria um pulo. Mas, naqueles tempos, as embarcações não tinham muitas condições, muitos ladrões nos mares, nas estradas, as viagens eram muito complicadas. E sempre havia o risco de você ser roubado de um naufrágio, de alguma tragédia aí no meio do caminho. Mas olha só. Então, note aqui que nós temos Salamina e Pafos, que são aqui cidades da ilha de Chipre, Pafos era a capital aqui da ilha de Chipre. Eles saíram daqui, de Antioquia, para o porto de Seleucia, para Salamina e para Pafos. Olha o que diz aqui. Diz que eles atravessaram toda a ilha. Essa ilha aqui tinha 225 quilômetros de comprimento. Então, eles andaram bastante aqui por toda a ilha de Chipre. Chipre aqui é a terra de Barnabé, Barnabé natural de Chipre. E aqui Barnabé está em casa. Provavelmente ele conhecia o caminho, conhecia aqui bem essa ilha. Mas é nesse momento ali em Pafos que eles têm uma história já ali que começa a mostrar sua aventura. Eles começam a pregar e um homem chamado Sérgio Paulo, um proconso, um homem de autoridade, ele está ali atento. E diz o livro de Atos, escrito por Lucas, que um homem chamado Bar Jesus, um falso profeta, ele tenta atrapalhar a pregação de Barnabé e Saulo. E Saulo, com ousadia, chama ele de filho do diabo e diz que ele vai ficar cego por algum tempo. Paulo emitiu ali um juízo e ele ficou cego na hora. E aqui ele impressionou Sérgio Paulo e ele creu, segundo o livro de Atos. É ali naquela passagem que nós ficamos sabendo também que Saulo também se chamava Paulo. Aqui é preciso corrigir um equívoco. Muitas pessoas acham que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, ou que ele mudou após a conversão, não. Ele também se chamava Paulo, está escrito ali no capítulo 3 do livro de Atos, tá bom? Então, provavelmente Saulo era o seu nome judaico e Paulo o nome que ele usava fora do mundo judaico, no mundo greco-romano. Mas vamos seguir aqui. Olha que interessante. Se você for lá em Atos 13.1, existe uma lista de nomes, de cinco nomes, sendo Saulo o primeiro, Saulo o último e Barnabé o primeiro. Olha o que acontece depois aqui. Depois do episódio com Barnabé, Lucas fala de Paulo e seus companheiros. Isso significa que a autoridade de Paulo se mostrou tão grande ali em Pafos que Barnabé deixou de ser o chefe da missão. Passou a ser Paulo e seus companheiros. A lista de nomes na Bíblia, o nome ser colocado em primeiro lugar, tem um significado muito importante. Mas vamos seguir aqui com mais informações para você. Aí o que acontece? Eles chegam em Perge, ali na Panfilha. E depois, depois de Saini de Pafos, né? Observa aqui, né? Aqui a gente tem a ilha de Chipre, a cidade de Pafos, que era a capital. E aqui eles vão para Perges, tá? Eu não tenho aqui a distância, mas muito provavelmente aqui tem mais de 200 quilômetros, tá? Pela distância aqui, pela proporção do mapa, aqui a gente tem mais de 200 quilômetros. Então eles viajam e é muito provável que aqui nós temos a fundação das igrejas da Galáxia do Sul para quem Paulo escreveu a sua carta. Por que eu digo que é muito provável? Porque existe uma divergência se a carta aos Gálatas é dessas igrejas aqui fundadas no capítulo 13 ou ali no capítulo 16. Tem uma discussão aí, mas é muito provável que seja essa aqui do capítulo 13. Aqui temos um relato detalhado da missão de Paulo, do que aconteceu das igrejas fundadas. Ali no capítulo 16 tem uma linha ali que Lucas escreve e não fala praticamente nada. Aqui os missionários provavelmente precisam andar aqui um trechinho a pé porque essa cidade de Perges não ficava junto, muito próxima ao mar. Mas vamos lá, depois disso eles vão para a Antioquia da Apicídia. É outra Antioquia, não é mais Antioquia da Síria de onde eles saíram ali, tá bom? Essa cidade era a cidade mais importante da Galáxia do Sul. Aqui de novo, Paulo, ele prega em sinagoga, tá? Vocês percebem que é muito comum Paulo e Barnabé pregarem as sinagogas. Eles entendiam que a mensagem do Messias foi dada primeiro aos judeus e depois aos gentios, aos gregos, né? Como é dito ali. Aqui uma informação interessante, né? De Perge, né? Aqui até a Antioquia da Apicídia, nós temos 260 quilômetros, tá bom? 260 quilômetros. Vamos seguir aqui. Agora, o que que acontece? Os missionários são expulsos de Antioquia da Apicídia, tá? Em Atos capítulo 13, versículo 50. Eles, via de regra, o que que vai acontecer aqui? Eles vão pregar, eles vão ter sucesso em suas missões e eles vão ser perseguidos onde eles estão. Aí eles vão para Icônio, tá vendo? Atos capítulo 13, versículo 51. De Antioquia, da Apicídia até Icônio, são 140 quilômetros. Aí de Icônio até Listra, para onde eles vão depois, dá 40 quilômetros. De Listra a Derbe dá 50. Então eles estão caminhando bastante em toda essa viagem. O que que vai acontecer, via de regra? Eles vão pregar, eles vão ser bem-sucedidos e isso vai causar inveja ali de alguns líderes judeus que vão persegui-los. Os judeus, associados a alguns gentios, eles vão perseguir os missionários judeus, Paulo e Barnabé, os missionários cristãos, tá bom? Percebe que agora eles vão ali para Listra e Derbe, as cidades da Licaônia, que fica ali na região da Galáxia do Sul. E aqui nós já estamos chegando no final da viagem missionária desses homens. Ali em Listra, tá bom? Paulo cura um coxo e os homens acreditam que Paulo e Barnabé são deuses. E com muito sacrifício eles impedem que os homens ofereçam sacrifícios a eles, com muita dificuldade, né? E vai acontecer um fenômeno interessante. Como você vê aqui, alguns homens, eles vieram lá de Antioquia e de Icônio e apedrejaram Paulo em Listra. Ali acredita-se que, né? Eles acreditaram ali que Paulo esteve morto, tá? Só que acontece um fato extraordinário. Paulo se levanta e ele entra na cidade. Ele acabou de ser apedrejado. Ele estava quase morto. Muito provavelmente houve uma intervenção divina aqui para que ele não morresse, apesar de que não está escrito. E ele entra na cidade. De lá ele foi para Derbe. De lá ele foi para Derbe. E finalizando aqui, aqui tem um fato extraordinário. Depois dessas três cidades, onde eles foram perseguidos, olha só. Eles foram perseguidos em Listra, ali onde Paulo é apedrejado. Em Icônio, eles quase são apedrejados. E em Antioquia, da Psídia, de onde eles foram expulsos. Sabe o que acontece? Eles voltam para essas três cidades, onde eles foram severamente perseguidos. E até mesmo quase mortos. Olha a ousadia, a obstinação pela missão que esses homens tinham. Paulo, Barnabé. João Marcos acabou ficando ali pelo caminho. Eles foram lá para confirmar os discípulos na fé, dizendo, Importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. E diz ali que na volta eles anunciam a palavra em Perde, por onde eles passaram e não tinham anunciado. E então eles retornam para a Antioquia da Síria. Essa missão toda se deu no que hoje é o território da Turquia. Hoje a Turquia é um país muçulmano, mas Paulo e Barnabé evangelizam ali a Turquia. E são muito bem sucedidos na sua missão. Aqui, de uma maneira muito grandiosa, o evangelho começou de maneira mais contundente, mais forte, a chegar aos gentios. E isso principalmente graças ao trabalho que Deus fez na vida de um homem chamado Paulo. E aqui o mundo começa a mudar grandemente, porque o evangelho vai transformar o mundo, vai transformar principalmente o Ocidente, apesar de que o cristianismo não começou no Ocidente, mas isso vai trazer uma transformação muito grande ao mundo. Graças a esses homens, principalmente graças ao trabalho de um homem chamado Paulo. Espero que você tenha gostado deste breve estudo. Um grande abraço.